Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar este gaveteiro a Letícia ganhou no sorteio do Insta. Eu não mostrei ainda porque estava lá na sala, ele tem esse pé retrozinho, de madeira mesmo, porque ele é super pesado esse móvel. E aqui ele é todo branquinho. A primeira gaveta tem essa caixinha aqui de veludo pretinha com as divisórias, mas onde ela colocou os itens. Essa divisória é super boa, porque eu até tinha visto para comprar pela internet, né, para pôr no... que eu tenho uma cômoda no quarto e depois eu vou estar fazendo o vídeo. E aí tem três gavetas e dois gavetões grandes que eu queria comprar, que tem assim para anel, né, eu brinco, tem os divisórios maiores e tal. Só que na época eu vi, eu queria comprar as caixinhas de madeira para colocar no meu home office e improvisei. Aí tem a primeira gaveta, aí as outras gavetas não tem nada, né, ainda, mas elas são simples. Então, só a primeira que tem. E aí, ó, ela tem essa corrediça, ela é super boa, né? Porque tem um gaveteiro que não... aqui tem os produtinhos que ela não colocou. Já que ela dorme aqui, não tem nada ainda. E aí, debaixo também tem outras coisinhas. Então, isso aqui, algumas coisinhas que a gente ganhou, que nem esse aqui da quem disse, Berenice, e esses daqui da Mimô, né, aqueles lá... Esse aqui é da Dice, aqueles algodãozinhos, que são ótimos. Esse daqui também foi naquele... Esse a gente ganhou na Mimô. Esse é do Boticário, a gente ganhou também. Esse aqui também. Você tem, né, o cadastro do CPF, aí sempre tem... Aí, deu uma parada por causa da quarentena. Esse aqui também, do Boticário. Esses daqui são da Sephora. Você faz o cadastro lá, você compra um produtinho. A gente sempre compra o mais barato, que é um sabonete, pra ganhar o kitzinho de aniversário. Esse ano a gente não pegou por causa da quarentena. Muito obrigado. E aí, aqui, olha. Ainda não arrumou, né? Mas esse aqui, eu comprei pra ela, que é um difusor. Uma linha. Uma dá isso. Paguei 50 reais. Aquela velhinha. Essa velha. São duas. Uma dá isso. Esse aqui tem uma lojinha aqui em cima, que lá ela comprou na internet. Uma canequinha. Ela tirou o papel ainda. Tem que tirar essas colinhas aqui, né? A gente tira com a Sephora. Então, é uma canequinha de unicórnio. Esse aqui, esse quadrinho aqui, super bonitinho. Ela ganhou também do Insta, né? Que veio um kitzinho. Esse aí é um quadrinho. Esse aqui é uma luminária da Imaginarum, que é o gatinho. Esse aí foi comprado. Esse aqui é uma bolsa da 25. Na época, eu paguei 5 reais. Ela é transparente. Ela adora esse. De acrílico. Tem a alça aqui de... Se eu paguei alguma coisa. Esse aqui é aquele... Eu já mostrei, né? Aquela pediu no Shopping. Que é aquele carregador por indução. Só que só do iPhone que você vai, né? A partir do 8. O meu, como é da Xiaomi, não funciona. Devia funcionar, mas não funciona. E esse aqui é aquele que ela também ganhou. Que é a Alexa. E você pede músicas, né? Qualquer tipo de música. Ela toca. E além de outras coisas que ela faz. Esse aí também foi um soteiro do Insta. Aí aqui ela colocou nessa parede, né? O que ela fez aqui? O cinza, verde e rosinha. Aí tem uns quadrinhos aqui que ainda não vai pôr. Acho que esse aqui também ela ganhou. E aí ela escolheu as cores da parede. Praticamente as cores que ela queria. Ela escolheu essa. Essa aqui. Vou tirar triângulos. E tem essa daqui. E até parece com a parede dela. Mas tem um verde ali. Acho que não mudou o tom. Então nesse cantinho aqui. Aí aqui do lado vai a cama. Ainda tá arrumando. Tem uma bagunça. Aquilo lá pra jogar fora. Aí depois eu vou mostrar os outros. Então eu queria só mostrar esse cantinho. Mas esse gaveteiro é muito bom. Acho que ela fez a pesquisa. Ele é muito caro. Na gavetada. Ela não tem uma altura muito grande. Quatro dedos meus. Mas fica bastante coisinha. Aqui tá solto. Não sei se ela vai comprar caixinha. Aqui tem que medir a altura. E a largura, né? Todinha pra... Mas aí ficam esses produtos grandes. Acho que ela vai arrumar ainda. Super bonitinho. Aquele pé é de madeira. Eu comprei um criado mudo. Depois eu vou estar mostrando. Criado mudo não, né? Mas ele é de cabeceira. E o pé. É igual esse aqui. Só que é de plástico. Esse aqui já veio montado, né? Ele já veio todo montadinho assim. Ela teve que ir buscar no local. Então essa parte ficou assim. Quer dizer, ainda tá, né? Aí precisa barrer o chão, né? Porque eu já tinha limpado. Mas aí faz a mudança aí. Suja tudo. Aqui não sei. Eu não vou deixar tudo isso. Ela tá arrumando ainda. Mas eu só mostrei o que tem em cima. Aquela lá troca de cor. Acho que ela não tá ligada. Já mostrei no vídeo. Acho que ela tá sem pilha. É, tá sem pilha. Mas aí você bate. Ela troca de cor. Super bonitinho. Deu mais de nada. Paguei. Nem lembro o valor. Mas eu já fiz vídeo dela. Então é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho